Música Nesta edição a gente lança o ACAF Challenge como uma provocação. Para colocar o estudante no centro da experiência. O que foi mais interessante é proposta por estudantes que do lugar deles, eles enxergaram as possibilidades de solucionar problemas que impactam a vida deles e dos seus pais. Então eu não tenho dúvida que o ACAF Challenge foi revelador, mas sobretudo ele mostrou o quão importante é estarmos juntos, discutindo os desafios da contemporaneidade, mas também pensando em oportunidades para transformar o próprio meio. O desempenho dos alunos foi surpreendente. Nem a gente esperava que o resultado desse evento ia ser tão bacana. As equipes se desenvolveram de uma maneira que a gente não esperava. A gente sempre fala, a gente usa como premissa o desenvolvimento de algumas soft skills, principalmente 15 que foram eleitas pelo Fórum Econômico Mundial como as habilidades do futuro. Então o resultado foi inesperadamente bom e a gente garante que eles estão se desenvolvendo. O evento eu achei muito bacana, também é a primeira vez que eu participo de um evento da ACAF. Muito bacana mesmo, acho que a troca de experiências em todo mundo que está aqui, não só do ACAF Challenge, em todas as pessoas que estão aqui, deve ser muito rica e muito importante para o desenvolvimento das instituições. E está sendo muito incrível, assim. Estou conhecendo pessoas da minha universidade que eu não conhecia, que são de campos de cidades diferentes, e está sendo uma experiência bem legal. E está sendo muito bom.